Olá, o programa que preparamos para você ver aqui na TVT é sobre políticas públicas participativas, ou seja, a participação direta do cidadão na vida da comunidade. Junto com o poder público, é cada vez mais importante debater temas como saúde, segurança pública, educação. E como isso funciona? Vamos conhecer! Os conselhos são formados por representantes do poder público e também por representantes da população, eleitos e com mandatos definidos. E podem ser municipais, estaduais e federais. Em geral, qualquer cidadão com mais de 18 anos pode participar. A participação dos brasileiros nos conselhos ainda é pequena. Nós temos muito que avançar nesse sentido. Em alguns casos, os conselheiros são remunerados, como nos conselhos tutelares da infância. Em outros, os conselheiros são voluntários e recebem nada por isso. Como acontece nos consegues, os conselhos comunitários de segurança, onde o cidadão atua simplesmente para colaborar com o bem-estar da comunidade onde vive. Veja na primeira reportagem da série. Toma a chamada central, você não está na escuta? Sim, já toca. Esta conversa se repete de hora em hora. Via rádio, os porteiros deste e de outros dez prédios de Perdizes, bairro da Zona Oeste de São Paulo, se comunicam para saber se está tudo tranquilo. E quando alguém em atitude suspeita ronda por ali, todos ficam sabendo e logo a polícia é chamada. É o projeto Prédios Antenados, que desde 2005 derrubou um índice de furtos, assaltos e sequestros relâmpagos. Qual que é a avaliação que os síndicos fazem? Olha, eu acho que dez. Dez ou onze, porque desde que foi implantado e mesmo no primeiro ano, nós tivemos uma queda muito grande do índice de criminalidade aqui na região, que caiu de 60% a 70%. Os moradores do bairro dizem que os problemas de criminalidade aumentaram depois da inauguração de uma estação de metrô aqui perto. E a solução encontrada de comunicação via rádio entre os porteiros dos prédios surgiu depois que os síndicos procuraram o Consegue do bairro, o Conselho Comunitário de Segurança. Os Consegues foram criados no estado de São Paulo em 1985 e garantem a participação direta da população em questões de segurança pública. São formados por moradores de um bairro ou de um município, pelo delegado de polícia titular e pelo comandante da polícia militar da área. Todas as demandas e sugestões discutidas são encaminhadas para os órgãos responsáveis. Os Consegues interagem diretamente todo mês com a comunidade, encaminhando demandas e sendo cobradas por elas. No estado de São Paulo existem hoje 857 Consegues. Só na capital são 87, como este que reúne os bairros de Pinheiros e Pacaembu e atualmente é presidido pela advogada Ana Cláudia, que há sete anos faz parte do Consegues. A presidente do Consegues reúne na reunião todas as autoridades, ela reúne para si a solução dos problemas, ela apresenta às autoridades o que está acontecendo, as requisições e cobra o retorno devido. Os membros do Consegues são eleitos para mandatos de dois anos, as reuniões são mensais e abertas a toda a população. E apesar de garantir a conversa direta com os chefes de polícia, de oferecer a possibilidade de desenvolver projetos para melhorar a segurança da comunidade, o desafio dos Consegues é atrair um número maior de moradores. A capacidade que consegue tem para ajudar a sociedade e o que ele acaba resolvendo é muito pequeno porque a sociedade não sabe usar. Eu gostaria que a sociedade usasse muito mais, muito mais. Para você ver, em geral é sempre assim mesmo que acontece. As pessoas gostam mais de reclamar do que de expor de uma parte do tempo para tentar encontrar soluções. E olha que os conselhos são ferramentas importantes para fortalecer os laços dentro das comunidades, para a gente conhecer melhor os vizinhos. E no caso dos conselhos de segurança, qualquer morador da região pode participar das reuniões. Não precisa ser um membro efetivo do Consegues. E quando o assunto é a aplicação do dinheiro público? Será que nós, os cidadãos comuns, também podemos dar palpite? Vamos saber daqui a pouco, depois do intervalo.